E olha, ainda falando de futebol, no Sergipe, a palavra de ordem é renovação. A meta é reconquistar o título estadual e se preparar e se depender disso, é preciso ter jogadores campeões. O Colorado também tem alguns no novo elenco. Destaque para a volta do zagueiro que levantou a taça em 2013. Baiano da cidade de Juazeiro, 33 anos, 1,85m de altura. Depois de três anos, o zagueiro Cláudio Baiano está de volta ao Sergipe. Antes, ele disputou a segundona pelo Olímpico de Itabaianinha e conquistou o título de vice-campeão. As equipes do interior são equipes fortes e o estilo de jogo daqui é de força, de velocidade, é um jogo corrido, pegado, como nós falamos. Então, acho que o principal é que nós sejamos aguerridos. Depois que deixou o clube, em 2014, Cláudio passou ainda pelo Socorrense, Baraunas e Potiguá, do Rio Grande do Norte. Em mais um desafio no Sergipe, vai disputar uma vaga no time titular, com mais três concorrentes. A disputa é importante, é um campeonato longo. Sabemos que contusões, suspensões acontecem, principalmente no nosso setor. Então, quem tem a ganhar é o Sergipe. Em 2013, Cláudio Baiano também jogou no Sergipe. Na época, conquistou o título estadual. De volta à casa, sonha em 2018, conseguir mais uma conquista. A forma que nós encontramos o Sergipe lembra muito a temporada de 2013, um ano de reconstrução. Esperamos que o final também tenha um desfecho positivo e que nós possamos voltar a ser campeões aqui.